Hello! Hi! Já que no outro vídeo a gente falou um pouquinho sobre nossas experiências como intercâmbio, fora do Brasil e que tudo isso nos motivou e nos incentivou a ser professoras a gente vai contar um pouco mais sobre isso o que nos levou até onde a gente tá É, that's right, como a gente chegou até aqui como nos tornamos teachers Well, so, pra mim, tudo começou logo depois do meu intercâmbio né, como eu contei lá no outro vídeo eu fui pro meu intercâmbio quando eu tinha 17 anos voltei falando inglês, já tinha estudado pra isso mas eu nunca tinha pensado que eu me tornaria teacher Tu tinha pensado já, tipo... Na verdade, tinha, mas eu vou falar depois mas me conta, tu brincava de professora quando era criança Ah, eu tenho uma história muito legal sobre isso eu nunca quis ser professora, né eu queria... eu tinha gostos diferentes eu queria ser jogadora de vôlei e eu acho que isso era por conta da minha frustração no esporte porque eu sempre fui muito péssima em qualquer esporte e aí, então, eu queria me superar e o meu desejo era ser jogadora de vôlei claro que, né, com minhas habilidades jamais seria possível quis ser várias coisas quando eu era criança, cantora, modelo, essas coisas dançarina do meu tia também? Ah, a Carla Pérez eu queria, essa era a minha ambição não, ok, eu queria ser Sandy e Júnior os dois juntos que era uma coisa só também, também, também ser Sandy e Júnior também, também estava na minha lista mas a minha mãe conta, até hoje, que eu nunca disse que eu queria ser professora mas que eu tinha uma amiga imaginária e essa amiga imaginária, o nome dela era Rosalina então, né, a Rosalina pra cá, a Rosalina pra lá e um belo dia eu fiz minha mãe pagar um baita de um mico porque eu fingia que eu era professora da Rosalina e além da Rosalina, ela tinha os amiguinhos dela e a minha mãe teve que abrir a porta do carro do porta-mala, essas coisas porque a Rosalina estava num passeio da escola então, eu brincava muito sobre ser professora mas eu nunca tinha falado o que eu queria é que, na verdade, é uma brincadeira bem comum de criança quem nunca, quem nunca e eu tô falando tanto de meninas quanto de meninos eu digo meninas, mas porque na nossa época era mais normal as meninas brincarem de boneca mas eu me lembro que, quando eu tinha meus primos eu botava eles sentados na cadeira e eles eram meus alunos entendeu? ou quando não tinha, ninguém pestou ali eu colocava todas as minhas bonecas eu passava no quadro e depois eu copiava eu fazia a prova eu fazia a prova pra eles responderem essas coisas também, daí eu fazia cada um com uma letra diferente yes kind of weird yes but yes, mas aí depois que eu fui pro meu intercâmbio que eu voltei o que que aconteceu? eu queria fazer medicina até então eu tinha 17 anos, já tinha saído do ensino médio então eu pensava eu ia fazer medicina e quando eu estava lá, inclusive eu me inscrevi pro vestibular de medicina e pro pré-vestibular de medicina daí assim que eu voltasse eu ia estudar e tal mas aconteceu uma coisa muito doida que eu comecei a passar mal vendo sangue vendo gente passando mal eu passava mal junto e aí tendo isso e mais o fato de eu perceber que eu não gostava tanto assim de química e que eu precisava pra passar no vestibular eu acabei desistindo só que como eu só tinha me inscrito pro vestibular de química de química de medicina eu decidi então que eu iria fazer o vestibular né pra pelo menos testar como eu estava e aí acabou que eu optei então por ao invés de esperar 6 meses eu fui pesquisar na universidade qual era o curso que tinha vaga sobrando yes e aí acabou que eu entrei no curso de letras e que na verdade eu até gostei porque eu tinha acabado de voltar de Londres do meu intercâmbio então eu fui pra letras em inglês e eu tive a oportunidade daí de continuar praticando inglês estudando sobre isso mas eu até então não imaginava que eu seria professora eu ia entrar ali só pra fazer algumas disciplinas com a intenção de depois mudar de curso legal legal é bem diferente da minha história na verdade porque eu acabei fazendo letras faz-me não pra me tornar professora porque quando chegou a hora de eu decidir o curso que eu ia fazer no terceiro ano do ensino médio que aliás foi terrível pra mim o terceiro ano do ensino médio mas eu escolhi letras simplesmente porque eu amava literatura eu era tipo teacher's pet da prof de literatura sabe porque eu amava desde muito, muito nova eu aprendi a ler bom pra começar eu aprendi a ler com 4 anos ali bem mais cedo então eu gostava de ler tipo de tudo quando eu ia pra casa da minha avó eu lia, sei lá livros de história isso é meio estranho mas eu sempre gostei de ler então foi mais por isso porque eu tinha duas ideias quando eu chego na hora de escolher eu queria fazer ou jornalismo né eu pensava barra, jornalismo que legal só que aí foi chegando assim eu comecei a ficar com aquele pensamento ai, jornalismo geral sim então aí meu pai e minha mãe até falaram né filha, de repente letras né porque daí qualquer coisa né tu vira professora vira professora mas na verdade eu até eu não tinha tanto nem tu assim eu não tinha tanta pretensão de me tornar prof mas no curso tu acaba se envolvendo tu estuda muito pedagogia e chega a partir dos estágios tu sofreu um estágio também então o que aconteceu comigo quando eu até pensei em jornalismo agora que tu falou teve uma época que eu pensei em jornalismo porque eu também gostava muito de literatura e não que eu amasse a disciplina mas eu sempre ia muito bem assim era uma coisa que eu não precisava não precisava estudar tanto era fácil pra mim e aí quando eu fui então pro curso de letras uma amiga minha me ligou e disse assim olha tem uma escola que tá procurando uma professora de inglês e eu disse mas eu não sou professora de inglês daí ela não mas é que tu voltou de viagem e era uma escola regular não era uma escola de idiomas era uma escola regular assim eu ia dar aula pra pré primeiro, segundo ano e aí ela disse tá mas vai lá só pra conversar com o diretor que eu dei o teu nome eu disse tá bom eu vou né e aí eu fui e eu não sei o que deu na cabeça do diretor ele me contratou acabou que eu comecei a dar aula tava meio desesperada porque era meu primeiro semestre de letras não e ele me disse assim olha eu tenho acabou de vir aqui uma menina que é formada em letras mas eu gostei de ti ele disse eu nunca esqueço ele disse eu gostei de ti e eu acho que já que tu tá começando vai ser ótimo porque geralmente essas pessoas porque geralmente essas pessoas se dedicam mais eu pensei tá aí nunca tinha pensado e aí acabou que eu comecei a lecionar enfim e aí logo depois já fui pra outra escola também tipo comecei meio junto nas duas e me apaixonei pelo que eu faço acho que não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia sabe aprendi muito claro no meu primeiro ano foi tipo o perrengue teve o estágio que aí muito muito do estágio eu não precisei fazer porque como eu já dava aula em escola e escola de idiomas os dois e eu só fiz letras em inglês então acabou que eu cortei alguns estágios não precisei fazer porque eu já dava aula mas eu não sofri tanto sofri um pouco não muito é porque ah porque tu já tinha essa experiência não faz sentido tu sabe que pra mim quando eu tava falando eu me lembrei de algumas coisas né que nem eu falei da escolha do vestibular aconteceu uma coisa muito bizarra mas que na verdade me define como adolescente naquele período de transição como eu disse o terceiro ano do ensino médio foi terrível pra mim porque eu sofri muito com matemática tipo simplesmente não entrava na minha cabeça química física é se você é professor de inglês e é boa em química parabéns te admiro mas aí o que aconteceu eu fiquei de recuperação no final do ano ok fiquei de recuperação eu precisava de 18 pontos pra passar em química de 20 eu não me lembro qual era o esquema de pontuação mas pensa uma pessoa que tirou sei lá a nota maior de química que eu tive naquele ano foi lá sei lá 5 eu tinha que tirar 18 eu não sei eu também sempre ficava em prisão em química e matemática foi assim eu não consigo lembrar como que eu consegui mas e a professoria de matemática só não me deixou de recuperação porque eu era legal e tu já tava em química senão tu ia rodar exatamente porque ela era querida sabe porque era por 2 pontos alguma coisa assim que eu ia ficar de recuperação e ela eu era querida eu nunca desrespeitei as professoras então ó vantagem ser querida com os professores e aí só que daí o que aconteceu eu tava ali na semana eu fiz eu fiz o vestibular pra letras no domingo e aí eu passei em terceiro lugar uhul só que aí eu tinha que estudar pra recuperação então eu tinha passado em terceiro lugar em letras e eu não estudei assim ó absolutamente nada eu fiz lá tinha inglês história e literatura na minha prova e era tudo que eu amava entendeu eu dava cola de inglês pros outros de literatura assim entendeu então foi muito natural e a curiosidade é que inicialmente eu fiz letras portuguesas sim eu acabei caindo de paraquedas no inglês sabe porque logo depois de formada eu já sabia falar inglês até certo porque eu sempre gostei né mas aí eu disse não mas eu preciso estudar não eu preciso parar estudar e praticar e aí assim eu aprendi né enfim desenvolvi isso aprendi a falar e aí acabou surgindo a oportunidade pra mim né na escola que eu tava estudando de dar aula primeiro eu comecei com o monitor depois eu comecei a dar aula de inglês e foi um legítimo aprender fazendo que nem tu disse sabe eu fui enfim aqui como na escola acontece também a gente era bem observado na aula e tal né então com feedback assim então tu vai ajustando sabe que dá certo que não dá certo no início era tu passava nervosa no início quando começou a dar as primeiras aulas sim porque eu suava assim ó eu suava tipo eu me lembro até hoje inclusive quando eu tenho turmas novas sério eu ainda fico assim não eu fico apreensiva antes das turmas novas mas assim que começa assim é sim tipo no no primeiro no primeiro contato assim com os alunos novos eu fico um pouco nervosa depois passa depois eles me conhecem sabem que eu sou assim e agora pra gente finalizar quanto tempo faz Marina que você dá você é teacher eu tinha que contar bom que eu sou teacher 10 anos esse ano fez 10 anos que eu sou professora de inglês wow de escola regular e de escola de idioma dos dois sim pra mim é bem menos quando eu penso são 6 anos 6 anos que eu sou teacher porque diferente da Marina que começou no primeiro semestre já dela da aula eu terminei o curso né e tu fez português também exatamente então eu estudei primeiro inglês mais a fundo e tal né mas Camila tu chegou a lecionar português? não literatura não sabe porquê? porque eu vi que tipo nas primeiras experiências que eu tive em escola regular né enfim seja pública ou particular eu vi que aquilo não era pra mim porque assim eu acho que o legal do inglês que eu adoro é tu poder trabalhar com todos os públicos aqui na escola eu tenho turmas de crianças muito novinhas de adolescentes e turmas de adultos também então eu gosto dessa variedade são turmas pequenas né então eu gosto disso e na escola regular era o caos era o caos aliás eu admiro muito professores a Marina também né que dão aulas em escola regular porque eu simplesmente não pude sabe é diferente é diferente eu tenho as duas experiências e eu gosto muito de estudar do curso né aqui da tal curso por exemplo porque eu tenho contato com todos os tipos de público desde criança adolescente e adulto e é legal ver assim a evolução nessas três ai nossa muito porque na escola a gente sabe que é diferente a forma de ensinar a metodologia então por exemplo na talkers a gente tem a possibilidade de fazer coisas muito mais divertidas ah não com certeza absolutamente então eu acho que eu tive um período anterior né esse período quando eu comecei da aula e depois eu vim pra talkers né que aí eu cada vez mais aprendendo né se aprimorando e isso que nem a Marina disse é muito legal trabalhar com todos os públicos né e já que a gente tem um tempo aí de estrada na profissão uma coisa que é muito legal também é quando tu reencontra alunos ou tu acompanha pelas redes sociais alunos teus que foram alunos tipo muito pequititinhos ai tu me falou tu falou que eu era velha antes né porque eu já sou profe a dez anos eu já tenho alunos que estão casando mas eu também tenho eu tenho alunos da época do estágio sabe que faz sei lá oito anos que eles foram meio pequenos assim tipo sexto ano e eles estão casando complicado complicado é eu vejo os alunos sei lá que tinham oito anos e agora são adolescentes sabe me sinto a vó do titanito indo pra faculdade passando vestibular gente foi há 54 anos é eu curto as publicações deles de quando passam pro vestibular é eu me sinto muito orgulhosa é legal eu sou eu sou mais ainda do que isso além de curtir eu mando um coraçãozinho tipo mando um parabéns né porque a gente como professora a gente se orgulha sabe outra coisa que eu gosto pra gente encerrar de vez é quando você vê alunos que passaram por você que não sabiam muita coisa de inglês que começaram iniciantes e que estão conseguindo oportunidades ou conseguem emprego né porque sabem falar de idioma ou você vê ele viajando e se comunicando eu tenho vários alunos tem um aluno meu que acabou se tornando meu amigo e ele e a esposa dele se mudaram um tempo pra Austrália então tipo eu fiquei assim meu Deus eu fiz parte dessa história então eu acho que é a melhor coisa de ser teacher eu acho que compartilhar nossas experiências ensinar e ver os nossos alunos explorando e e atingindo os objetivos é a melhor coisa que existe é ser teacher é ó então ok guys se vocês tiverem alguma pergunta escrevam aqui pra gente exatamente ah e não deixem também de ouvir o nosso podcast lá também a gente comenta algumas experiências tem entrevistas meio bacanas ok Talkerscast yes so bye bye thank you guys see you we'll be right back 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 we'll be right we'll be right back we'll be right back Obrigado.